Eu já vi tanta gente que dizia saber amar Passando reto por quem só queria amor A encorrer e a da fé que diz Deus é amor, esconde esse Deus em nome do temor Todos os dias Bates morrem na América E João Pedro morrem no Brasil Enquanto isso o vírus do egoísmo se espalha Até onde ninguém viu Isso me faz pensar Se que desconhecer o amor realmente aprendeu a amar Isso me faz pensar Se o amor é o verbo que faz agir e não só falar Eu já vi tanta gente que dizia saber curar Passando reto por quem só sentia dor A incoerência da fé que diz Deus é amor e discurso Deus é amor e discurso Todos os dias almas choram em silêncio Clamando pós-justiça no Brasil Enquanto isso o trono da injustiça se instala Até onde ninguém viu Isso me faz pensar Se que desconhecer o amor realmente aprendeu a amar Isso me faz pensar Se o amor é o verbo que faz agir e não só falar Coleção de complexo Diz que o amor é luz Bancário igual Guth Onde tudo é sem netos Narciso quer seu reflexo E tudo que o reproduz Se afunda longe da luz Você falhou em ser você mesmo Quando cai do sereno Se o mal ganha terreno Corre extremo sem mais Lembra de eu estar vendo Sempre está pequeno No deserto só o inferno Quando no veneno Rebelde tipo Nazareno Trazer de ação O que se não vir é da distância Entre mãos, mesmo céu Mesmo chão, mesma ânsia Solidão, duas mãos Parte, parte, perfeição Vivo ou nada Quebra o muro Sou a ponte E o futuro é pra onde? Entre o do horizonte Jogo duro com o fronte Me aventuro no fronte Até como o escuro remonte Reine livre sempre Isso me faz pensar Se quem desconhecer o amor realmente aprendeu a amar Tchau 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 Obrigado por assistir.